Subiu o Bruno Henrique, tocou de cabeça, Pedro, arrumou, cortou, bateu pro gol no canto, gol! Vem aí o time do São Paulo, cruzamento, afastou a defesa, voltou pro Tietchan, pé direito, ele bateu, golaço! Gol do São Paulo, levantamento pra área, subiu e tentou de bicicleta o goleiro Hugo, defendeu! Vem aí o time do Flamengo, aí o Pedro, arrumou pro Everton Ribeiro, Everton Ribeiro arrumou, passou pelo Bruno, caiu na área e o árbitro não marca nada! Ele não marcou nada, o Everton Ribeiro cai na área e ele não marca nada! Vamos ver o que vai decidir o árbitro! Olha lá, ele faz o sinal e marca a pênalti! Partiu o Bruno Henrique, pé direito na bola, ele bateu, Volpi! Defendeu o goleiro Volpi do São... Vem aí o time do São Paulo, Reinaldo dominou, cruzou pra trás, passou pelo Gustavo! Gol do São Paulo! Vem aí o time do São Paulo, dominou, arrumou, escapou, bateu pro gol, espalma o gol! Vem aí o time do São Paulo, arrumou, Reinaldo trouxe pro pé esquerdo, bateu pro gol, o gol! Vem aí o lançamento pra grande área, o toque de cabeça, atirou a defesa, o Gustavo Henrique fez pênalti, mas o árbitro não marcou! Faz o sinal e marca a pênalti pro São Paulo! Reinaldo com o pé esquerdo, ele bateu, gol! Gol do São Paulo! Vem aí o time do Flamengo, domina Gerson, na entrada da área, ele arrumou, puxou pro pé esquerdo pra cruzar, foi derrubado na área, o árbitro não marcou nada! Ele marcou pênalti! Ele marcou o pênalti! Pedro vai pra bola, Pedro com o pé direito ele bateu, Volpi de novo! É um monstro! É um monstro, o Thiago Volpi! Roubou a bola o time do Flamengo, dominou, Bruno Henrique, tocou pra trás, o chute pro gol, na trave! No travessão! Vem aí o lançamento do Volpi! Olha só o Luciano, dominou, com o pé direito ele bateu, gol do São Paulo! Bateu pro gol, esquenta a mão do Hugo!